MC lá novamente Cadê o beat, fiote? Branquinha desse jeito, levar uns tapas vai ficar rosadinha Brota, brota É mais uma do fluxo de rua, carai Pique Mandelão Vem louca de bala Maluca de bala Louca de bala Maluca de bala Oi, toma, toma, toma madeirada Oi, toma, toma, toma madeirada Só sou o cardiana, você tá dando a pena Só sou o cardiana, você tá dando a pena Só sou o cardiana, você tá dando a pena Só sou o cardiana, você tá dando a pena E o Didi tá ligado que ele é foda Tenta ser correto, mas sempre dá recadinha, safadinha Só sou o cardiana, você tá dando a pena Só sou o cardiana, você tá dando a pena Só sou o cardiana, você tá dando a pena Oi! Toma! Toma! Toma a materada! Branquinha desse jeito, levar uns tapas vai ficar rosadinha Eae DJ Debit, pra que puteiro se existe baile, solta o beat caralho Vai! 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 Ei, louca de bala, maluca de bala, louca de bala, maluca de bala Oi! Toma! Toma a materada! Oi! Toma! Toma! Toma a materada! Só sou o cardiana, você tá dando a vinha Só sou o cardiana, você tá dando a vinha Só sou o cardiana, você tá dando a vinha Só sou o cardiana, você tá dando a vinha E o Didi tá ligado que ele é foda Tenta ser correto, mas sempre dá recadinha safadinha Só sou o cardiana, você tá dando a vinha Oi! Toma! Toma! Toma a materada! Oi! Toma! Toma a materada! Oi! Toma! Toma a materada! Toma a materada! Branquinha desse jeito, levar uns tapas vai ficar rosadinha Brota, brota! É mais uma do fluxo de rua, carai! Pique Mandela! Toma a materada! Toma a materada! Toma a materada! Vamos lá! Obrigado.